Fala aí meus crias, começando mais um vídeo aqui na BDJ Cria, dessa vez um cenário um pouco diferente do que eu estou acostumado a gravar, lá em casa um pouco improvisado, hoje eu estou aqui nos estúdios da BDJ Cria em São Paulo, estava cobrindo o BDJ Nacional da CBJJE, um grande evento, então estou aproveitando até para poder utilizar os equipamentos, fica um pouco mais fácil, quero conversar com vocês sobre um tema que rolou bastante na internet, que foi uma entrevista que o Bruno Malfacini deu para o canal da Rafa, do Rafa com eles, então quero conversar com vocês um pouquinho a respeito disso. E qual foi o tema abordado nessa entrevista? A Rafa estava meio que fazendo um quadro no canal dela, no qual ela tenta casar lutas, ela pergunta para as pessoas quais lutas elas gostariam de fazer, o que elas gostariam de ver, se eu não me engano nesse caso com o Bruno Malfacini, ela perguntou qual luta ele gostaria de fazer, eles estavam lá no Mundial de Masters, que estava acontecendo em Las Vegas, o Jiu Jitsu Com, o Jiu Jitsu Com Kids, aquele grande evento que vocês já conhecem, ela perguntou isso para ele, e ele respondeu que gostaria de enfrentar Demetrius Johnson, o Demetrius Johnson, o Demetrius Johnson, o Demetrius Johnson, que estava também no Mundial de Masters, fazendo a sua estreia na faixa preta, acho que ele perdeu nas quartas de finais, mas era a sua estreia na faixa preta, e o Bruno Malfacini falou que gostaria muito de enfrentar o Demetrius Johnson, porque é um cara que luta muito para frente, porque ele é muito agressivo, não gosta de amarrar, então ele gostaria muito de fazer essa luta. O Demetrius Johnson, ele vem lutando aí os torneios da IBJJF já há algum tempo, né, ano passado ele foi campeão do Pan-Americano na faixa marrom, ele pegou a faixa preta esse ano, ano passado ele também ficou conhecido, ficou conhecido não, né, ficou marcado uma luta dele no absoluto, no qual ele enfrenta um adversário muito maior que ele, ele ainda vence, né, ele perdeu na semifinal do absoluto do Pan-Americano no ano passado, então o Mário Márcio está sempre competindo os eventos da IBJJF, ele já declarou que gosta muito de competir com o kimono, né, ele falou, foi até meio curioso, porque ele falou que como ele treina muito sem kimono, né, por conta do MMA, ele prefere hoje em dia lutar com o kimono, até porque ele falou que com o kimono ele consegue fazer certas posições, e as pessoas conseguem fazer certas posições que não conseguem fazer sem kimono, foi até uma entrevista bem curiosa, mas bom, é claro que é uma luta que todo mundo gostaria muito de ver, imagina Demetrius Johnson versus Bruno Malfacini em qualquer evento, seria um lutão, os dois lutam muito pra frente, Bruno Malfacini, obviamente, seria muito favorito, né, assim como o Demetrius Johnson seria muito favorito numa luta de MMA, né, o Bruno Malfacini, ele fez até uma migração pro MMA durante algum tempo, se eu não me engano em 2018, ou algum ano próximo a isso, mas ele fez três lutas de MMA, né, o Bruno Malfacini, e depois também não seguiu competindo dentro do esporte, da mesma forma como o Bruno Malfacini não seria competitivo dentro do MMA contra o Demetrius Johnson, o Demetrius Johnson também não seria competitivo numa luta de jiu-jitsu contra o Bruno Malfacini, né, é claro que seria uma luta muito divertida, seria uma luta muito empolgante, muito excited, né, o pessoal gosta muito de falar, né, uma luta muito empolgante, é claro que seria maravilhoso ver, os dois são muito agressivos, mas aí vai entrar aquele Alisson que vocês sabem, acho que vocês odeiam quando eu venho falar sobre isso, que eu acho que seria muito difícil essa luta acontecer no Brasil, né, quem assistiu o meu vídeo, né, no qual eu falo de uma luta entre Mika Galvão e o Cade Rutolo, posso até deixar ele aqui no card pra vocês assistirem, eu lá, nesse vídeo eu explico como que é difícil trazer um cara desse quilate pra competir aqui no Brasil, né, falando de um evento como o BJJ Stars, por exemplo, os valores são muito, muito altos, né, se já falando de Cade Rutolo versus Mika Galvão já era inviável, imagina trazer um Demetrius Johnson, né, pra quem não conhece o Demetrius Johnson, que como eu falei, ele tem participado muito do torneio da IBJJF, né, desse circuito, mas talvez pra uma galera que não acompanha tanto o MMA, ele seja um cara não tanto conhecido, né, então o Demetrius Johnson é o ex-campeão mundial do UFC, um dos maiores nomes da história do UFC, sem sombra de dúvidas, top 3 maiores lutadores da história do UFC, é um dos caras, é exuberante ver o Demetrius Johnson lutando, um dos caras mais técnicos que eu já vi lutando em toda a minha vida, é fantástico, muito técnico, muito rápido, muito forte, então Demetrius Johnson fez uma carreira muito grande no UFC, mas saiu do UFC demitido, demitido não, né, foi trocado pelo Ben Askren lá atrás, porque ele não dava audiência, né, muito difícil dentro do MMA, os atletas conseguirem dar audiência nessa faixa de peso, né, o Pantoja tá passando por isso agora, ainda tem o agravante de ser brasileiro e não ser tão comunicativo assim, então ele sai do UFC e vai pro One Championship, onde ele é campeão até hoje, né, então a gente tem quase certeza que a bolsa do Demetrius Johnson, no UFC a bolsa do Demetrius Johnson variava entre 250, 300 mil, alguns eventos eram menos que isso, então pra trazer o Demetrius Johnson pra cá, eu tenho certeza que a bolsa dele seria bem alta, acredito que o One Championship até poderia liberar ele pra disputar uma luta de grappling que seja, mas aí a gente vai esbarrar novamente na questão da bolsa, são valores muito altos, que eu ainda acho que eventos brasileiros de jiu-jitsu não conseguem arcar, mas ninguém tem dúvidas de que seria um lutão, né, Bruno Malfacini contra qualquer outro lutador também seria um lutão, mas especificamente, eu confesso que eu nunca tinha pensado nesse confronto, Bruno Malfacini vs Demetrius Johnson seria uma das lutas mais empolgantes do ano, cara, seria muito legal ver essa luta, torço muito pra que talvez essa ideia tenha sido plantada na cabeça de algum promoter e consiga fazer essa luta, porque realmente seria muito legal, mas eu acho muito difícil que ela aconteça aqui no Brasil. Mas, já falando de uma outra luta que também foi ventilada aí nos últimos dias e que eu acho que essa sim pode acontecer no Brasil, é Rafael Lovato Jr. vs. o Ronaldo Jacaré. Também no canal da Rafa com eles, né, lá no Mundial de Masters, o Rafael Lovato Jr. foi questionado sobre qual luta ele gostaria de fazer e ele falou que uma luta que ele gostaria muito de fazer era contra o Ronaldo Jacaré, que ele fala até que era um atleta da sua geração, né, foi um atleta da sua geração, mas por alguma coincidência do destino, eles nunca se enfrentaram. E aí vamos lá, Ronaldo Jacaré vs Rafael Lovato Jr. Totalmente factível, totalmente plausível, uma luta muito boa. O Ronaldo Jacaré, ele já tá sem competir há algum tempo, né, tanto do MMA quanto do Jiu-Jitsu, hoje em dia ele foca mais na sua academia. O Lovato tá muito mais ativo, mas mesmo assim eu tenho certeza que seria uma luta muito boa. Dois atletas muito fortes, muito técnicos, muito pra frente, lutam sempre muito agressivo. Então também seria uma luta muito boa, tanto com quanto sem kimono. Essa é uma luta que eu tenho quase certeza que pode acontecer até o final do ano. Então, meus querias, era isso. Eu vou ficando por aqui. Queria conversar com vocês sobre essas duas possíveis lutas, né, que foram ventiladas aí nos últimos dias. Acho que Demetrius Johnson vs Bruno Malfanzini, muito difícil de acontecer aqui no Brasil, mas se acontecer eu ficaria muito feliz e que se acontecer será um grande lutão. Não tenho nenhuma dúvida disso, né, vamos torcer pra que algum evento consiga fazer essa luta acontecer. Já Rafael Lovato Jr. vs. Ronaldo Jacaré, é uma luta pra mim muito mais factível, que eu tenho acho que quase certeza que talvez, se não sair esse ano, pode ser que role até no início do ano que vem, mas eu acho que é uma luta que realmente é bem mais fácil de acontecer. Mas agora eu quero saber de vocês, pessoal. Gostaram dessas lutas? Acham que seriam boas lutas e que são factíveis de acontecer? E a principal pergunta é em quem ficaria o seu dinheiro? Apostaria no Demetrius Johnson, ou no Bruno Malfanzini, ou no Rafael Lovato Jr., ou no Ronaldo Jacaré? Deixem aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, pra que a gente possa circular mais na internet e alcançar mais pessoas. Vou ficando por aqui, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Osso!